Olá, crianças! Tudo bem com você? Espero que sim! E hoje nós vamos utilizar o nosso livro Vivenciando e Aprendendo. Por que, crianças? Olha aqui, essa árvore representa o quê? Nossa disciplina de natureza, isso mesmo, natureza, nossa aula de natureza, muito importante, tá bom? Para a gente cuidar, para a gente brincar, né? E isso é muito importante o mesmo. Vamos lá, abrem nossos livros, já que você já pegou seu livro, correu e agora está aqui juntinho de mim para a gente juntos aprender, tá bom? Vamos lá? Vivenciando e Aprendendo. Vamos lá na página 74, tá? Página 74. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, olha. Muito importante mesmo, envolve toda a sua família, eu, todos, todos mesmo, tá bom? Vamos lá, olha aqui. Esse assunto é muito importante, tá bom, crianças? Você tem que, eu vou comentar com você aqui, o nosso livro de hoje está pedindo que a gente tem que contribuir, olha aí, ó, viver em família e também contribuir para que ninguém fique doente, sabe? Sabe como a gente faz isso? Vamos, você vai ouvir com bastante atenção o que a prof vai falar, tá? Acompanha aí no seu livro, a imagem que está aí, olha aí, ó. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todas as crianças, isso mesmo. Olha só, se na sua casa aqui, ó, no nosso livro está ensinando que se você tiver uma plantinha em um vaso, você tem que colocar areia ao redor, tá? Meus amores, sabe por quê? Para não desenvolver, para o mosquitinho não ir lá e desovar os ovinhos do mosquito da dengue, isso mesmo, que a dengue faz a gente ficar dó, dó e doentinha, tá bom? E para que a nossa família não fique doente, a gente tem que ter os devidos cuidados. Colocar areia na nossa plantinha, olha aqui a garrafa, minha garrafa é pequena, mas não sei o que tal, pode ter uma garrafa de vidro, uma garrafa de plástico, e se ela estiver destampada, você tem que fazer isso, ó, virar de cabeça para baixo, isso mesmo. E o que mais? Jogar no lixo todo o objeto que possa acumular água, isso mesmo. manter os baldes tampados, o tônus e os barris d'água acabam sempre tampados e semanalmente lavar os nossos tanques. Você tem tanque na sua casa que você guarda a sua água? Isso mesmo, tem que estar lavando semanalmente e a nossa caixa d'água tem que ter todo o cuidado de estar bem tampadinhas, tá, crianças? E quando você vê um pneu, isso, um pneu no seu quintal, na sua casa, aí você fala, papai, a gente tem que jogar. Ou então, vamos cuidar para que ele não fique com água, tá bom? Vamos guardar no lugar bem seco, tá bom? Para que esse mosquito não vá lá colocar em risco a sua família, tá bom? As calhas da nossa casa, tem que tirar as folhinhas, tá bom? E se a gente tiver laje, o que a gente tem que fazer? Pegar o rodo e limpar a nossa laje, isso mesmo. Olha o nosso assunto muito interessante, né? E envolve toda a nossa família, é um cuidado. Quando eu cuido, eu amo a minha família. Vamos lá, meus amores, passar para a nossa próxima página do nosso livro 75. 75, como você já aprendeu, né, como cuidar da nossa casa, ao redor de nossa casa, para que a nossa família não fique doente. Aqui na nossa atividade na página 75, ó, tá mostrando uma casa, isso mesmo. E aqui tá pedindo para você circular as situações que facilitam que o mosquito, olha aí, o mosquito da dengue apareça. Então, você vai ver, como você já aprendeu, né, você vai olhar aqui na figura. Vamos fazer junto com a profe? Vamos olhar aqui na figura. O que que tá ajudando esse mosquito a se proliferar? Vamos ver? Aqui, o lixo aberto, tá vendo? Vamos fazer o círculo. Os pneus, bem ao lado da casa, né, aí, crianças. Vamos circular, porque olha aqui, ó, tá derramando água. Então, se um tá em pé, deve ter água aí no pneu. Vamos circular, isso mesmo. A caixa d'água, crianças. Tá destampada. Então, é foco do mosquito da dengue. Vamos fazer um círculo. Isso mesmo, crianças. Olha aqui a plantinha. Está com água derramando, crianças. Vamos fazer um círculo também. Isso mesmo. Parabéns. Junto com a profe, vocês conseguiram. Vamos ver a próxima atividade. Olha aqui, como vocês já circularam todas as situações, lá da casinha que apareceu na imagem. E eu tenho certeza que na sua casa não tem isso, porque você tem que cuidar com a sua família, né? Olha aqui, ó. Observe a ilustração de cima, que você já olhou, né, a casa. E crie com sua turma. Como você não tá na turma, né, na sala de aula, mas você tá em casa e você tem uma turma aí, a mamãe, o moninho, a moninha, a vovó, o titio, tá bom? Junto com a sua turma, um texto coletivo sobre a TENG, isso mesmo. Em seguida, cole o registro no espaço abaixo. Então, quer dizer que você vai observar e criar, tá bom, crianças? E junto com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Isso aqui você vai fazer em casa, tá bom? Que agora com a profe você já fez uma atividade. E em cada profe você vai fazer essa parte aqui, dessa atividade da página 75, tá bom? Junto com o papai e com a mamãe. E temos mais atividades pra casa. Vamos lá? 76. Olha aí na página 76. Tá nos falando aqui, ó. Para saber como evitar a TENG, procure as quatro diferenças que existem entre as cenas e circule. Olha que legal! Nós vamos aprender a cuidar da nossa casa brincando, crianças. Olha aí no nosso livro, tá colocando, ó. Duas figuras iguais. Só que a gente vai ter que ver as diferenças e circular. Vamos ver qual é a diferença? Olha, aqui nessa casa tem dois pneus que eles estão com água. Então, e aqui tem dois pneus, mas tá coberto, crianças. Então, vamos circular os dois, ó. Duas situações. Olha aqui, ó. O tanque. Outra situação, né? Essa imagem está sem tampo, acompanha aí no seu livro. E aqui embaixo está tampado. Ele, vamos circular também. Vamos ver outra situação? O jarro das flores. Olha aí, ó. Que perfumacada, que colore a nossa vida, né? O nosso jardim. Olha aqui. Aqui nessa foto está com água. E aqui na próxima não está. Então, você vai circular. Isso mesmo, você passa aí com o papai e com a mamãe. Vamos ver na próxima, nossa próxima atividade. Olha aqui. E aqui nós estamos vendo a foto do mosquito da dengue, ó. E o nosso livro está pedindo para você ouvir com atenção, crianças. A sua professora. Vamos lá ouvir a leitura. O que é o que é? Uma doença infecciosa. E transmitida por um mosquito. Vamos ver. É essa mesmo que a gente está vendo, crianças. É a dengue. É a dengue mesmo. E aqui embaixo é outra atividade. Vamos ver. Para saber se a sua resposta está correta, escreva abaixo primeira. Aqui, a primeira letra do nome de cada figura. A palavra formada por elas é a resposta correta. Vamos ver. Mão. Qual é a letra? M. Isso mesmo, a letra M. Estrela. Começa com a letra E, crianças. Isso. Nariz. Com a letra N. Isso mesmo. Geladeira. Letra G. Uva. U. Isso mesmo, crianças. Olha aqui. E a estrela, como a gente já viu, é a letra E. E aqui embaixo está perguntando. Quantas letras tem essa palavra? Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis crianças. Isso mesmo. Seis letras tem a palavra. Qual é a letra inicial dela? É a letra M de mão. Isso mesmo. Parabéns. Então, você faça atividade em casa, tá? E envie para a professora estar corrigindo junto com você, tá, meus amores? Um beijão e até a próxima.